Muito bem, já estamos de volta ao vivo com destaque de polícia na tela do programa da comunidade. Um jovem aparentando ter entre 20 e 25 anos acabou morto no novo Israel na comunidade Santa Marta. As imagens mostram o rapaz jogado no chão. Segundo informações de testemunhas, ele ainda pediu socorro nesta casa, bateu na porta, gritando, pedindo ajuda, mas não resistiu ao ferimento. Ele levou um tiro nas costas e morreu no local. Ainda segundo testemunhas, ele é responsável por alguns roubos na comunidade e a polícia investiga se ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. 12 e 19, a informação de polícia que vem do novo Israel, zona norte da capital, no programa agora, o programa da comunidade Marcia Lasmar. Pois é, Marão, ainda sobre polícia, a gente vai trazer para você aí uma quadrilha que foi presa no Amazonino Mendes. Cinco pessoas, a polícia conseguiu prendê-los no momento em que estavam ali embalando as drogas. A gente vai ver agora, aqui na tela. Após uma abordagem, policiais da Força Tática prenderam no bairro Amazonino Mendes, zona norte da cidade, Ângelo Vasconcelos e Magno dos Santos, ambos com 18 anos, na noite desta sexta, 23 de maio. A dupla ainda entregou três comparsas, Kelson Menezes, de 24, Sidney Oliveira, de 22 e uma menor de idade. No apartamento do grupo foram encontrados 600 porções de maconha, 76 de pasta base, 5 celulares e R$ 36. O caso foi registrado no sexto distrito integrado de polícia. E mais uma vez uma mulher ali no meio, dessa vez menor de idade, e a família que não busca ajuda, cadê a família que deixa que uma situação dessa aconteça com todas essas pessoas, mas principalmente ali com a mulher que está envolvida no assunto. Amara Augusto. O detalhe é que eles foram presos em flagrante no momento em que embalavam os entorpecentes, como você observa aqui nas imagens. Isso é resultado de denúncia. A população denuncia e quem faz tráfico de drogas acaba na cadeia. 12 e 20. Mudança de assunto rapidamente. Marcinha Lasmar, tem dica pra você que está em casa acompanhando a gente, Márcia. Amaral, essa dica eu tenho pra dar pra que você aí de casa que está um pouquinho acima do peso, perca 5 quilos ou mais e entre em forma tomando o novo Lipomax Plus comprimidos. Os comprimidos do novo Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias, ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. O novo Lipomax Plus comprimidos contém colágeno, substância que atua na pele combatendo a flacidez. E para obter melhores resultados, tome o novo Lipomax Plus comprimidos e substitua uma das reforções por Lipomax Shake. Mas preste atenção. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija Lipomax Plus. Só ele te ajuda a emagrecer de forma rápida e segura. Emagreça com o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake. O uso do Lipomax Shake deve ser aliado a uma dieta balanceada e a prática de atividades físicas. Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais na rede de farmácias Santo Remédio e Flexi Farma. Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Volto com você, Amaral! 12h22, vamos direto para a comunidade onde está Tatiana Sobreira e suas últimas considerações lá do Grande Vitória, Tatiana. Isso mesmo, Amaral. Mas antes vamos conversar com alguns moradores aqui da Rua Leopoldina que se mudaram há pouco tempo e os que estão há muito mais tempo aqui no Grande Vitória. A senhora se mudou recentemente, Dona Maria? Vai fazer dois anos. Qual a principal reivindicação da senhora? A reivindicação é a rua que está muito imunda, sem esgoto, sem nada. E outra coisa é o ônibus. O ônibus daqui fica muito longe. Muito longe o ônibus para a gente pegar. Quando a gente vai pegar um ônibus, eles vão parar em outro lugar. É muito difícil o ônibus aqui. Lá, daqui possível. Para quem é idoso é difícil. Para quem é idoso é difícil. Muito difícil o ônibus. Obrigada, Dona Maria. Vamos falar com o senhor Odilei, que já mora há nove anos. É sobre saúde, né, Odilei? É, justamente. Tatiana, é sobre a casinha de saúde. Nós, moradores da Rua Tapuá, nós não podemos ser atendidos, entendeu? E a São José também. Então, é uma necessidade muito grande. Nós temos que deslocar para o freio do campo. Então, eu pedi uma ajuda do secretário, né, que venha olhar por nós aqui. Porque é difícil a situação que nós vivemos aqui, sem poder ser atendido na casinha da saúde, sendo morador do bairro Grande Vitória. Obrigada. Vamos falar agora com a Isa. Ela que vai falar sobre educação. Isa, qual é a solicitação? A solicitação é sobre mais escolas para o ensino médio aqui no bairro, que não tem. O único que tem, tem que fazer prova, né, para entrar na escola. E muitos alunos têm que se deslocar para outros bairros, distante, para poder estudar, ter um ensino digno. Porque aqui no bairro não tem. E é muito dificultoso para as pessoas. Tá certo. Obrigada, Isa. A todos os moradores do Grande Vitória, agradeço a denúncia efetuada pelo nosso WhatsApp, pelo nosso telefone, nossa indireta. 8177-296. Tô esperando por você. Envie a mensagem, faça seu selfie, faça seu vídeo de denúncia, que a nossa unidade móvel vai até você. Porque a comunidade chamou. O Agora chegou. Ótima tarde para vocês de casa. Boa tarde, Amaral Augusto. Boa tarde. Boa tarde a todos. Até amanhã. Tchau.